Bom pessoal, tá aqui o nosso mais recente brinquedo, encontrado na rua, né? Vamos nos divertir um pouco com essa TV aqui no nosso novo episódio do Destrua essa televisão pelo bem da ciência Essa televisão aqui eu achei na rua, né? Ela tá funcionando, eu já verifiquei Mas tá bem precária, ela começa com a tela embaçada, demora uns 2, 3 minutinhos pra ficar boa Provavelmente tem um problema no flyer, ela tomou chuva Muito provavelmente deve estar enferrujada por dentro Inclusive a gente pode dar até uma olhada Provavelmente não vamos dar uma olhada no que aconteceu com ela por dentro, né? Essa televisão aqui não tem mais recuperação não, né? Não adianta a gente ficar com muita frescura com ela Porque, meu, já tomou muita chuva, não tem jeito Mesmo que ela esteja funcionando Ó, dá uma olhada aqui, ó Eu peguei ela exatamente com esse intuito da gente destruir ela E jogar fora, né? O que sobrar dela aí Ou guardar algum componente aqui que talvez ainda esteja bom, né? Caiu óleo aqui, isso aqui é óleo Mas é isso aí Eu vou baixar o esqueminha dela O que eu quero fazer? Eu quero ir retirando os componentes da televisão E ver o que acontece Quais são os sintomas Se ela vai ligar, se ela não vai ligar Se ela vai dar alguma diferença na tela, né? O que vai acontecer Eu acho que vai ser bem interessante esse vídeo Eu vou ligar ela aqui Os botões dela estão bem ruins Porque tomou chuva, né? Aí, ó, tá ligado aí Acho que ligou Agora ligou Os botões estão com mau contato já, né? Aqui, ó Agora tá um pouquinho embaçado Eu liguei ela agora há pouco Então ela tá melhorzinha Mas ela tá um tanto embaçada Ela começa bem embaçada, né? Ela funciona, como a gente pode ver Então a gente vai conseguir Fazer umas experiências bem legais com ela Bom, dá pra ver aqui com a TV aberta Que ela tem algum... É até uma poeira branca Não sei do que que é isso aqui, ó Tá vendo? Não sei da onde que pode ter vindo isso Claro, do ambiente que ela estava, né? Mas o que exatamente é isso? Ele se assemelha a um... Umas pedrinhas Pode ser que ela tenha ficado na chuva Tenha ficado muito tempo E tenha... Caído pedra dentro Ou então alguém colocou algum entulho em cima Quando eu achei ela Ela não tava com nada em cima Mas pode ser que teve... Alguém colocou alguma... Saco de entulho, né? E caiu aqui dentro Alguma coisa Porque tem muito disso aqui, ó E é umas pedrinhas De longe parece cigarro, assim Mas ele... Dá pra ver que elas são as pedras Enfim Até que ela não sofreu muito dano de chuva, não, ó Geralmente isso aqui Quando cai chuva Isso aqui vira uma ferrugem só Os dissipadores não estão ruins Só aqui, ó Aqui tá um pouquinho ferrujado Tá um pouco ferrujado Até caiu um pedaço de selo aqui Mas assim Olhando assim Isso até que não diz que ela Tomou chuva, viu? Quero começar mexendo na fonte, tá? É... Tá vendo aqui, ó Essa fonte que ela vem aqui da tomada Passa pro fusível normal Tem um capacitor aqui de... Pra regulada Pra regular não Pra filtrar um pouco, né? Os picos que vem da tomada Ela passa numa bobininha E vem pra retificação Bem simplesinho, né? Ela tem uns capacitores Isso aqui é legal Que eu quero tirar eles também Eu vou começar fazendo assim Eu não vou tirar um componente Filmar, tirar um componente Filmar Porque senão vai ficar com muitos cortes Então o que eu vou fazer? Eu vou começar tirando os componentes Quando der algum problema Eu... Filmo ela A televisão pra gente Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou tirar... É... Esse capacitor aqui, né? Você pode ver que ele tem uma exclamação Será que quer dizer exclamação? Na verdade Será que a gente pode tirar esse componente? Deixar sem? Tem uma exclamação aqui, né? É... Na verdade Essas exclamações É... Quer dizer que são componentes críticos Ou seja Se ele dá defeito Você só pode trocar por um igual Ou então Que eles realmente precisam Estar no circuito, né? Geralmente é... Por exemplo Queimou esse fusível Que não é fusível Eu tenho exclamaçãozinha Porque se você tem que trocar Por um fusível é igual, entendeu? Não pode trocar por um diferente Esse daqui também Queimou Tem que trocar por um igual Tem vários componentes Geralmente também tem São componentes de proteção Alguma coisa assim, entendeu? É o que trabalha Num regime mais crítico Então eles são necessários Se trocar por um igual Mas Como a gente tá fazendo Experiências aqui, né? Vamos fazer isso daí Vou... Os próximos passos Que eu vou fazer Tirar esse capacitor Tirar esse linha de filtro Esse aqui Ele filtra Impurezas que vêm Ou que saem da rede Ou que sairiam Pra rede da televisão, né? E... Vou tirar Esse capacitor E esse capacitor Aqui, ó O... Esse capacitor Eu já falei, né? Ele ajuda A filtrar um pouco Os espúrios Que vêm aqui da rede Junto com esse filtro aqui, né? Eles formam um filtro Esse aqui também Ele ajuda Tanto a bloquear Interferências Que vêm da rede Ou que saem Que saem da televisão Para a rede Para outros Aparelhos Esses dois caras Eles ajudam A filtrar Alguns picos De tensão Que pode dar Aqui no capacitor, né? Perdão No diodo Então assim Teoricamente Eles são importantes Mas Deveria funcionar Mesmo sem eles, né? De repente Reduzir Pode reduzir A vida útil Do componente Alguma coisa assim Pode ser que A gente tirando Esse... Esse chokezinho, né? Ou de repente Esse capacitor aqui de filtro Pode ser que Venha muito ruído E o televisão Não funcione mais corretamente Ou nem ligue, né? Isso é o que a gente São hipóteses Que a gente está fazendo Para não durificar Claro O que a gente Esses componentes São importantes Eles devem estar aqui, né? É só para a gente Fazer uma brincadeira aqui, né? Então pessoal Só para a gente Só para eu mostrar aqui Os componentes Antes de tirar, né? Esse aqui é o capacitorzinho Que vem da... Que faz a filtragem Junto com esse... Com esse chokezinho, né? Logo de entrada Eu vou tirar Primeiro escada Depois escada Essa aqui é a ponte de diodos É feito no invólucro só, né? Tem a... Esse capacitor principal Aqui da TV Que filtra o... O sinal retificado Da tomada, né? E essa televisão Ela já vem sem Aqueles capacitorzinho De proteção do diodo Esses daqui, ó Esses capacitor já nem tem Nessa televisão aqui Eles estão aqui no esquema Mas não tem Então a gente vai ficar... Esse aí A própria Mitsubishi Já fez o favor de Verificar se funciona Ou não para a gente Bom, tá aqui Eu tirei a bobininha Tirei o capacitor E a bobininha Eu fiz um curto No lugar aqui Porque tem que dar Continuidade no circuito, né? Tem que observar Que essas televisão Que tem posição certa Se você inverter Alguma coisa aqui Vai dar um curto E a melhor das hipóteses Vai explodir Fusível na sua cara, né? Porque... Aqui, velho Aqui, ó Aqui, você tem que ligar Esse com esse E esse com esse Se você ligar aqui E aqui Vai dar ruim, quer ver? Vai dar... Você vai curtir E curtir aqui, ó E... Se tudo correr bem Vai explodir esse fusil Aqui na tua carinha Então, o que eu fiz? Eu liguei aqui e aqui Nesses dois Tirei esse capacitor Esses dois aqui Já não tem Naturalmente Na televisão Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ligar aqui Eu não tenho certeza Se vai ir Eu vou tirar a luz aqui Pra gente ver Vou fazer uma transmissão Ligar aqui Bom, tá oscilando Não sei se tá pra ouvir O barulho no vídeo Tá oscilando Ah, e apareceu Apareceu a imagem Travou de novo o vídeo Tá estranho O computador tá estranho Esse Windows 10 aí é muito estranho Mas aí, ó Tá... Tá funcionando a tela A televisão voltou a funcionar Bacana, né? Agora vamos ver O que que... O que que a gente pode fazer Posteriormente, né? Vou tentar trocar esse aqui E eu vou fazer o seguinte, ó Esse CI Perdão Essa filtragem Tava sendo feito Por esse capacitor aqui Por esse capacitor aqui Ele tava sendo feito Por esse capacitor Que foi trocado, inclusive Um de 10 por 250, né? Antes de tirar Esse capacitor Eu quero fazer um teste Coloquei um de 1 aqui Um microfarad E... Vamos ver como é que tá A televisão Como é que ela ficou Eu vou descer a placa aqui Pra não ter... A TV tá sem som, tá? Eu tirei o som da TV Tá aí, a TV ligou Ah, não aconteceu nada É que eu tô no meio da transmissão Tá aí, dei uma melhorada no sinal A televisão tá com... Aparecendo uns riscos aqui, né? Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse capacitor Tá aí, ó Agora eu tirei o capacitor Não tá aqui E nem por aqui Tirei o capacitor Tem que tomar cuidado com esses capacitores Que eles armazenam energia, né? Eles armazenam um pouquinho Mas é sempre bom Evitar, né? Ele tem cerca aí de 180 volts Esse aqui é um... Faro ali não dá tanta... Não é tão legal Mas esse aqui ele deve carregar bem Enfim, vamos... O que será que vai acontecer agora, hein? Será que o CI vai conseguir Lidar com essa falta de... De filtragem? Vamos ver, né? Vamos lá Ligar aqui na tomada Vamos ver Aí, ó Vale, continua funcionando Mas, ó Apareceu linha de retraço E a tela ficou bem clara Bem clara Podemos tentar os botões também aí, pessoal Será que a gente consegue uma melhora aqui? Baixando o brilho? Eu já deixei aqui ajeitado no brilho É, e o brilho funciona, né? Só que ele continua com as linhas Com essas linhas aqui, né? Ó, mesmo aumentando Ele ainda continua aparecendo as linhas Interessante, né? Eu vou... Deixa eu ver se consigo mexer na cor Vamos ver o que vai acontecer Vamos tirar a cor É, a gente consegue... É, consegue tirar Mexendo a cor normalmente Mas as linhas ali As linhas continuam Vou colocar a cor aqui, ó É, ele funciona A única coisa que muda aqui São as... São as linhas, né? Ele apareceu Essas linhas aqui Mas de resto Ele continua Ele continua funcionando O brilho, o cor Interessante, né? Vamos voltar o capacitor lá Vamos voltar o capacitor E ver o que a gente consegue fazer De próximo passo aqui nessa Tirei o seisinho da... Luminância Espero que ele não tenha queimado, né? Porque ainda pretendo usar ele É também quem em sã consciência Tira um seisinho funcionando Da televisão, né? Só nós mesmo, hein? Mas vai ser legal Vamos... Agora eu vou terminar Vou instalar o... Televisão aqui, né? Fazer um teste Ver se não dá pra fazer algum outro teste Mas eu acho meio difícil Então, pessoal, assine o CI, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ligar lá na tomada Pode ser que a tela não fique escura Perca a cor Ou fica branco e preto, né? Ela tá variando entre Branco e preto e roxo, né? Meio louquinha Não deu efeito veneziana, né? Eu esperava que desse Mas não ficou, não Ficou roxinha Não fica branco e preto? Roxinha Fica variando É... Colocar de volta o seisinho, né? Vamos ver se ela vai voltar ao normal Vamos ver, ó Tá isso aí Reinstalado Soldado Soldado bonitinho Vamos Ver se a TV voltou a funcionar Vamos lá, né? Tirar a luz Funcionar, né? Tá sem Recepção Tá meio ruim Vou mudar aqui o... Aí, ó Voltou a cor Voltou ao normal Menos mal, né? Podemos... Aqui, ó O vermelho dele tá um pouco fraco, né? Eu vou mexer Vou regular Um pouco na... Esse vermelho dele Então, pessoal O último teste que eu vou fazer aqui na TV É nesse capacitor aqui, tá vendo? Ele faz um acoplamento aqui do... Transistor do vertical Transistor não Do saído do vertical A saída do vertical Ele faz um ajustezinho aqui de altura Vamos ver se ele vai diminuir a altura Se a gente diminuir a escada Vou pôr um de mil Não vê o que vai acontecer Eu não quero diminuir muito Porque... Esses seis aqui Eles não levam muito desaforo, né? Se esses seis Começam a dar problema Diminuir muito A probabilidade deles queimar É considerável Então... Não estou... Querendo trocar ele agora O capacitor original É esse aqui, ó Que é um simenzinho, né? De... 2,200 por 25 Esses capacitores aqui Duram bem Eles aguentam bem, né? Mas vamos ligar aqui a TV Vamos ver o que vai acontecer Espero que não queima o CI, né? Liguei Liguei na tomada, né? Deixa eu pôr aqui um videozinho Para a gente Ver melhor Ah, ali Não teve alterações, não Eu achei que fosse Diminuir o quadro Acho que a gente pode tentar Diminuir mais um pouco Esse capacitor aí Para ver o que vai acontecer, né? Ah, vamos lá, vai Vamos ver o que vai acontecer Pus um 330, hein? Morrer Caraca Não reduziu o quadro, não, hein? E por aí? Também não tem problema De linearidade nem nada Cacetes Bom, tudo bem Eu vou Eu vou parar por aqui Os testes Vou colocar o de 2,200 Vou tentar 100 Vai Com 100 microfarads Ah, já não deu Tá vendo? Ah, agora finalmente Deu um probleminha Probleminha estranho, ó Linearidade Linearidade Prejudicou um pouco Perdemos linearidade Então vamos colocar O capacitor correto Tá aí, pessoal Vou Tentar recuperar Essa TV aqui Ela já foi bem mexida Tá vendo? Trocaram vários Capacitores Capacitor da fonte Esse aqui também Esse outro aqui, ó Não é original Nem esses dois aqui Esse aqui eu troquei Eu vou Eu já dei uma limpada Aqui na placa Tá vendo? Os fiozinhos Eu vou acabar recuperando Essa TV aqui Ela não tá tão ruim Assim, não Fiz uma limpeza Limpei, né? Eu vou colocar os Bom, então É isso, pessoal Esses foram os testes Aqui que eu tinha pra fazer Nessa televisão Aqui, né? Que eu achei interessante Se vocês acham que tem algum outro teste aí pra fazer É, que eu possa fazer, né? Nessa ou numa outra televisão aí que eu vier a pegar Comentem aí, né? Que vocês gostariam de ver Diga aí se vocês gostaram aí Vou pedir aí pra quem tá assistindo aí O vídeo pela... Um dos meus vídeos aí pela primeira vez aí Ou não tá inscrito, né? Pra se inscrever aí Isso dá um ânimo pra gente continuar, né? Fazer os nossos vídeos aí Eu espero que tenha sido interessante aí Vocês deixam aí seus comentários E essa televisão aqui Teve um finalzinho um pouco diferente, né? Ela não... Apesar do título ser destruir a sua TV A gente acabou não destruindo ela Eu deixei apenas de fora aqui o botãozinho Porque eu vou trocar os botões dessa TV aqui Eu deixei esse aqui de fora Pra servir de modelo, né? Pra explicar pro vendedor como é que é E a televisão ficou muito boa Ela não foi afetada não pela chuva A gente viu, né? E... Ela não tem ferrugem, não tem nada Ela tá ligada Bom, só concluindo aqui, pessoal Então a gente fez um teste na fonte A gente tirou o capacitor e o filtro da fonte Pra ver se ela ficava operando O nosso caso operou Mexemos no CI de luminância A gente viu que aquele problema que deu, né? Não ficou feito veneziana Que seria legal Esse modelinho não ficou, né? Porque veneziana é aquelas faixas, né? Que é clássica de televisão Também... Ela ficou roxo, né? E às vezes branco e preto Perdia... Ficava um pouquinho branco e preto Não teve... Não teve grandes... É... Grandes efeitos pirotécnicos, né? Também mexemos aí um pouquinho no vertical Aí no capacitor de... Não, é o capacitor de acoplamento com a bobina, né? Mas ele é um capacitorzinho de... Do ajuste aí do... Da altura A gente viu, a gente perdeu linearidade Quando abaixou muito esse capacitor, né? E esses... Eu acho que foram esses os testes, né? Teve mais algum teste? Não, não teve mais nenhum teste, não É isso aí Essas televisões modernas são difíceis de fazer teste Porque é tudo dentro do CI, né? Tudo dentro do... Eu sei que faz... Faz praticamente tudo Então fica difícil de fazer um teste Quem sabe eu pego uma televisão mais antiga E a gente faz alguns outros testes mais... Mais completos, né? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aí seus comentários O que vocês acharam O que poderia melhorar E... Muito obrigado por assistir Valeu, pessoal Obrigadão